Olha, rapaziada, o vídeo não é sobre mim, tá? Mas a gente se orgulha quando acerta e a gente tem, naturalmente, que vir aqui, dar a cara a tapa e admitir quando a gente erra. E a gente errou. Eu errei. Na real, não foi a gente. Eu errei. Nos últimos jogos do Fernandinho eu vinha bem incomodado. Eu acho que o meio campo tava pouco competitivo, tendo o Bueno Zapé e o Fernandinho com o volante. O Fernandinho vinha de um desarme nos últimos quatro jogos. E eu acho que o incômodo não era o problema. Eu acho que estar incomodado com uma queda clara de desempenho do Fernandinho faz parte. Natural. O Fernandinho a gente sempre espera o melhor e o máximo possível. Até porque, em muitos momentos da temporada, a gente aqui no canal, a gente já chegou e falou que o Fernandinho era o melhor jogador do futebol brasileiro. Não só do Atlético. Mas, a partir dessa alta expectativa e, naturalmente, também dessa queda, a gente foi duro demais com o Fernandinho. No final das contas, eu tô me considerando até burro. Porque, em algum momento, eu achei que a saída do Fernandinho da equipe, ela poderia colaborar com o Atlético. Ela poderia colaborar com o Atlético roubando bola mais rápido. Poderia colaborar com o Atlético roubando pra já acelerar. Poderia colaborar com o Atlético, tendo mais agressividade no meio campo. Só que, no final das contas, não foi por aí. O Gumoura pode até ter marcado um pouco melhor, feito mais armes, dificultado um pouco mais a vida do time do São Paulo. Mas o Atlético, contra o São Paulo, sentiu muita falta do Fernandinho. Então, eu tô aqui até numa posição de vulnerabilidade, eu tô numa posição aqui de humildade pra chegar pra vocês e falar. O Atlético, mesmo com o Fernandinho 50%, 60% do que ele pode entregar, o Atlético ainda depende do Fernandinho. O Atlético ainda precisa do Fernandinho pra 40%, 50% do jogo do clube. E eu vou explicar pra vocês, mas antes daquele pedido sempre, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e, óbvio, a KTO é patrocinadora do canal 3 pontos. Agradecer demais a parceria da KTO e agradecer a vocês que usaram o código 3 pontos. O código 3 pontos vai dar 20% de bônus no seu primeiro depósito pra você apostar em freebet, ou seja, você pode pegar 20% do que você colocou e apostar livre de qualquer chance de perder o seu dinheiro. E, óbvio, você me ajuda provando ao meu chefe o seguinte, vale a pena continuar apostando no canal 3 pontos. Então, se você aposta em outra casa ou se você ainda não aposta e tá querendo começar, vai lá na KTO, usa o código 3 pontos, que me ajuda demais, 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 demais. Vamos falar do que eu senti falta, principalmente, do Fernandinho no jogo contra São Paulo? Saída de bola. Saída de bola do Atlético foi completamente diferente. Porque eu acho que o Atlético tem até alguns bons jogadores que fazem a saída de bola, além do Fernandinho. Eu acho que o Esquivel talvez seja o melhor deles, eu acho que o Thiago Heleno tem alguma qualidade nesse sentido, principalmente numa bola mais longa. Eu acho que até o Kaká conduz bola bem pra começar a construir de uma fase mais avançada do campo, ou seja, ganha campo pra começar essa troca de passes. Não acho que o Hugo e o Eric sejam tão ruins nesse sentido, mas é diferente, é completamente diferente. E a gente tá falando de uma saída de bola que, cara, para quase na intermediária do time adversário. Então a gente tá falando de 40%, 50%, 60% do campo, que tem uma influência direta do Fernandinho, que a impressão que dá é que os outros times, eles respeitam muito mais o Atlético quando você tem o Fernandinho fazendo essa saída de bola do que os outros jogadores. Então parece que o Fernandinho eu não vou pressionar. O Fernandinho eu vou deixar ele conduzir mais, porque se eu for pressionar ele pode gerar um desequilíbrio nas minhas costas. Então acho que esse respeito e esse receio de pressionar o Fernandinho acaba gerando uma tranquilidade maior pro Atlético fazer essa transição ofensiva. E o Atlético tendo mais dificuldade pra fazer essa transição ofensiva, o que que acabou gerando? Acabou gerando uma dificuldade maior do Atlético fazer essa bola chegar nos caras que desequilibram. Então, muita gente falou que foi uma partida ruim de desapele, outros criticaram a partida do Bueno. Até os nossos alas foram menos ativados. O Canobio muito mais ativado em bola longa, o Quaidio passou bons momentos do jogo sem receber bola, porque o Atlético tinha dificuldade de fazer essa bola chegar nessa zona mais ofensiva. O Atlético demorava a recuperar a bola, e o Atlético, quando em muitos momentos tinha a bola, fazia uma saída de bola lenta ou até cedia a bola novamente pro São Paulo. Teve algum momento no segundo tempo que o São Paulo tocava a bola com tranquilidade, pressionava a gente com tranquilidade e recuperava a bola com tranquilidade. Então, esse domínio para, pensa, respira, acelera, desacelera do Fernandinho, que a gente fala dessa dinâmica, chama de dinâmica de jogo do Fernandinho, é uma dinâmica que... o Atlético sente falta. É uma dinâmica que potencializa o jogo de mais pessoas em volta e faz com que essa bola chegue na zona mais perigosa do jogo do Atlético com mais tranquilidade. Isso não faz com que a gente não possa olhar e fazer um tom de crítica ao momento que o Fernandinho vem vivendo. Mas, é aquela velha história, é ruim com o Fernandinho, é muito pior sem o Fernandinho. O Gumoura pode entrar no segundo tempo, pode entregar um pouco mais físico, vem até entrando bem, concordo. Mas, foi muito porrice da minha parte achar que o Gumoura ia melhorar o contexto que o Fernandinho, ele comanda. O meio campo do Atlético, ele é um setor protagonista da equipe ao longo de toda a temporada. E quando você fala de um setor protagonista, você precisa gerar essas conexões. E o Fernandinho, eu entendi que é o cara que mais gera essas conexões. Entre essas duas camadas de meio campo e com os outros setores também. O Fernandinho é esse cara que faz a bola chegar dos volantes para o meia. O Fernandinho é o cara que faz a bola chegar dos volantes para os alas. E até pensando numa qualidade melhor de bola longa. De tentar botar o Pablo na profundidade, já que o Pablo tem essa característica muito clara de ataque à profundidade e de chegar para finalizar. Então, o Fernandinho, ele colabora com vários sentidos do seu jogo, com vários cenários do seu jogo, que não é qualquer outro jogador que chega e consegue ser tão influente. A palavra que o Fernandinho, ele pode entregar ao jogo do Atlético é essa. Influência. Influência em muita coisa. O Atlético é um time que faz mais coisas e faz mais coisas. Melhor de que o Fernandinho. Então, eu admito a minha burrice. Porque achar que o Atlético melhoraria ser o Fernandinho, eu repito. É uma clara demonstração de burro. Eu disse, eu fui burro. E eu peço desculpa a vocês. Quando a gente arruma análise, é importante a gente também fazer essa autoavaliação do trabalho. Então, no jogo contra o Corinthians, a gente já fez um vídeo comemorando o possível retorno do Christian, que eu acho que vai dar um leque de opções muito maior para o nosso banco. Quem sabe até entrar no lugar do Fernandinho em algum momento. Mas acho que um grande reforço que a gente tem no jogo contra o Corinthians, que vai ser um jogo difícil, e o Atlético fora de casa, ele também está no desafio de se estabilizar, de apresentar um novo nível de atuação. Eu acho que é uma grande notícia. É um Atlético mais forte para pegar o Corinthians do que foi para jogar contra o São Paulo. E hoje é um Atlético que joga encarando qualquer um. Encarando qualquer adversário. E eu acho que dá para dizer que o Atlético tem um bom nível de atuação, o Atlético tem um grande nível de atuação. Fora ou dentro de casa. Fomos bem contra o Botafogo fora de casa, fomos bem contra o Grêmio fora de casa, agora é bem contra o Corinthians fora de casa, é bem contra o Palmeiras fora de casa, e para isso o Fernandinho é fundamental. O meio campo do Corinthians tem os seus cascudos, tem o Renato, tem o Juliano, e você ter o Fernandinho também para trazer essa casca, para trazer essa malandragem, para trazer essa dinâmica ao nosso meio campo, vai ser fundamental. Ainda mais jogando num bom gramado, que tem Itaquera. Esse bom gramado valoriza muito o jogo do Fernandinho. Então estou ansioso para ter o Fernandinho de volta, quando eu assumo minha borrice, e posso constatar aqui com vocês. Ele não é pouco necessário, não. É necessário demais, 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 demais.